Estamos em ascensão na competição, avalia Mozart sobre o momento do Guarani na Série B. Veja como foi a entrevista coletiva do técnico bugrino. Mozart foi bastante positivo ao ver boas projeções para o clube e falou, que o Guarani está em um período de subir muito na competição. Outro ponto que falou em sua entrevista foi que tem algumas surpresas, para revelar mais que só iremos saber no jogo. E se você acabou de chegar aqui nesse vídeo e caiu aqui de paraquedas, deixe seu like aí se você for um bugrino de coração como eu. Se inscreva no canal para dar aquela força e assim receber as próximas atualizações em primeira mão. E também não custa nada. E me conta aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, para eu saber até onde vai a nação bugrina. Por fim eu já ia esquecendo antes de partirmos para a notícia que se liga nesse recado importantíssimo. Clique no primeiro link da descrição para você assistir os próximos jogos do seu time, cadastre-se agora e não fique de fora dessa. Vamos para a nossa notícia. O técnico Mozart vai comandar o Guarani pela primeira vez fora da zona de rebaixamento. Após vencer o operário e contar com a derrota do CSA para Chapecoense, o Bugri subiu da vice-lanterna para a 16ª colocação, com 32 pontos. Foram 23 rodadas seguidas, 15 delas com Mozart, dentro do Z4. Para o treinador, o Bugri chegou a um momento de ascensão no campeonato. Sair do Z4 esse foi o primeiro objetivo conquistado, mas ainda estamos distantes do objetivo principal. Estávamos com um desempenho bom fora de casa, não tanto quanto dentro da nossa casa. A vitória sobre o operário tira um pouco do peso, pois não vínhamos conseguindo aliar desempenho e resultado. Nos dá mais confiança para o restante da competição, o que vai ser importante. A gente vem de três vitórias seguidas em casa e jogando bem. Nós chegamos a um momento em que estamos em ascensão na competição. O Guarani enfrenta o Novo Horizontino nesta terça-feira, pela 31ª rodada. A partida está marcada para as 21h30 de Brasília, no Brinco de Ouro. O time não vai contar com o meia Giovanni Augusto, suspenso por cartão vermelho. Mozart não disse quem será o substituto, mas deu algumas dicas. Vamos enfrentar um adversário muito duro. Assistimos e reassistimos ao jogo contra o Grêmio. Eles mereceram a vitória. Perdemos um jogador importante, que é o Giovanni. Mas quem entrar vai dar conta do recado e nosso jogo coletivo vai continuar sendo forte. Eu estou muito confiante. Nós treinamos algumas formações. Testei o Genison com o Yuri. Testei Persson e Richard Rios no lugar do Giovanni. Também o Edson entrando na ponta esquerda. Decidi já, mas vocês vão saber só uma hora antes do jogo. O técnico ainda comentou sobre o atacante Bruno Miranda, convocado para defender a seleção boliviana em dois amistosos. Ele ainda não teve muitas oportunidades no bugre. Estou quebrando a cabeça para saber como posso introduzi-lo da melhor forma possível. Eu joguei fora do país por 12 anos e realmente não é fácil. Existem algumas barreiras. Quando a gente está fora do país, precisa se esforçar mais que os atletas que são do país para se adaptar. Então, tem que haver o esforço dos dois lados para que ele se adapte da melhor forma possível. A exigência no Brasil, com todo o respeito, é maior, concluiu Moussa. Se você quer assistir aos próximos jogos do Guarani ao vivo e totalmente grátis, cadastre-se no primeiro link da descrição. Muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.